Alguns adversários dele da Série A com essa formação. O jogo contra o... Olha o cruzamento, o Pio levanta para a grande área, Valdo de cabeça! Gol! Gol do Ceará! Valdo, camisa número 3, para premiar a partida que esse zagueirão vem fazendo. Cruzamento do Pio, Valdo se antecipou. No primeiro pau, cabeceou, mandou lá dentro, parte para o braço, pega a cabeça do vovô. O símbolo do Alvinegro, coloca na cabeça dele e vai para a comemoração. O Valdo, que partidaça, é defendendo bem lá atrás, chegou para finalizar na frente e faz o quinto gol da goleada. Essa merece a assinatura. O Valdo, assina, Valdo! Alô, galera Alvinegra, aqui é o Valdo. Estou muito feliz pelo gol e vocês podem comemorar que esse gol é para vocês. Comprou-se nesse canteio do Pio, gol do Valdo. Que testado, hein, o Danilo? Mostrou que realmente o torcedor pode comemorar. Porque o Valdo foi lá, no vovô, que é o mascote do clube, pegou a cabeça, ficou com ela, comemorou com seus companheiros com a cabeça do vovô. Essa foi a parte fácil, a parte difícil foi vencer a defesa alta da equipe do Sará. Mas o Pio ajudou, porque o cruzamento do Pio foi milimétrico. E o Valdo, na entrada da pequena área, colocou a cabeça na bola, vencendo o goleiro Luciano e colocando a bola no fundo da rede. Valde, balança a rede, balança o placar no Castelão. Amigo, cinco para a equipe do Ceará. Esse foi do Valdo. Salgueiro nada.